Extraordinária, do tamanho do título que o Internacional consegue, nada pode ser maior. Isso que está acontecendo nesse momento, com estas luzes, com estes fogos, com esta meia-luz, luz de boate, luz da tia Carmen aqui para o Internacional, é o momento da consagração, da maior consagração da história deste clube vermelho e branco, de uma torcida extraordinária que vive, mora, nasce e morre no Rio Grande do Sul. A torcida coronada, valeu, vem com a taça e a falta olímpica, bem fica. Vem aí, Kleber na frente, com a taça levantada, os jogadores do Internacional vêm para a volta olímpica no estádio nacional de Yokohama e é preciso salientar outro grande vencedor. Paulo Paixão, preparador físico, preparador físico, mais vencedor da história do futebol brasileiro, pela segunda vez ele ganha um título de expressão mundial aqui no Japão. Segue com um aplauso nos torcedores japoneses, a volta olímpica...